Continuando a nossa cobertura aqui no município de Milhã, agora já são quase 6 horas da manhã e a água continua. Algumas pessoas tentam tirar alguma coisa de dentro da sua casa para tentar salvar o morador saindo com sua moto. Ele tem criança pequena, a moto já apagou, mas esse é o resumo, eu não sei se é uma caixa, alguma coisa ali de ferro dentro da água ali no final da rua. O que é aquela caixa de ferro? É uma caixa ali? O que é um carro? O que é aquilo ali? Uma caixa branca ali, ó. Muita água, gente. Já, essas casas aqui, só faltam essas duas aqui, o resto evacuou tudo. O momento mais tênis foi quando a água estava com a correnteza muito forte e os postos estavam ameaçando cair, né? Balançou muito aqui, o pessoal correu com medo, mas graças a Deus. Agora ali pra ali teve muitos postos que caíram. Segundo informações aqui, segundo informações aqui agora, a água começa a baixar, né? O nível da água começa a baixar, mas mesmo assim ainda é muito preocupante, muito preocupante. Hoje nós estamos aqui no bairro Dom Mauro, ele que já é aqui o último bairro que faz ligação pra saída pra Carnalbinha. O açude que... O açude da Milhã arrombou e infelizmente muitas famílias ficaram ilhadas. Muitas pessoas tiveram que deixar suas casas rapidamente ainda durante a madrugada. porque a água subiu muito rápido. Vou mostrar aqui um detalhe, aqui próximo ao mercadinho aqui. Vou mostrar aqui esse detalhe aqui, ó. Olha a quantidade de tiririca que tem aqui nesse beco. Olha só onde a água... Olha só onde a água veio parar aqui, gente. Olha só. Famílias ali, ó, tentando sair, pedindo ajuda. Pessoas pedindo ajuda ali pra tentar tirar, familiares. Gente, é muito cruel, muito complicada a situação. Muito complicada a situação, muito preocupante. As famílias ali, ó, tentam entrar por cima do telhado pra chamar algum parente que tá dormindo e não tapar dos fatos, né? Infelizmente é muito difícil você acordar pela manhã dessa forma, com a água entrando dentro da sua casa e o perigo a... 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 a derredor. E nesse momento muitas pessoas chegam até aqui. Muita gente chegando até aqui pra conferir, né, os fatos. Essa é a realidade aqui no município de Milhão. Falta energia nesse momento. Devido à enxurrada, muitos postos foram derrubados. E aí é a situação novamente aqui. Tá o Francisco colando aqui. Essa... essa... essa moto, pelo visto, ela saiu às pressas de dentro d'água. Mas olha só a situação dessa moto. Olha só a situação desse veículo, gente. Olha só a situação. Pelo visto, saiu de última hora. A água subiu, como eu falei. A água subiu rapidamente e a gente nota que ela já tá baixando, né? Ali, a calçada ali, ó. Daquela... A calçada daquela casa ali já tá baixando. Mas a gente nota que essa casa aqui, eu não sei de quem é. Eu não vou mostrar aí interno, mas... A gente vê que a água tá saindo aí, ó. De dentro de casa. Gente, é triste. Triste, triste, triste pra cá. Muitas casas, né? Muitas casas aí. Todas ilhadas. Vou tentar fazer o registro. Não sei se eu vou conseguir, mas eu vou tentar... Vou tentar fazer o registro ali. Naquela... Naquela... Só passar aqui, moça. Vou tentar fazer o registro aqui nessa rua. Aqui, pós... A gente nota que aqui, ó. A academia, a água já baixou. Há pouco tempo nós estivemos aqui, nessa região, E a água tava cobrindo aqui. E agora, a gente nota... Vou tentar fazer. A gente nota que a água já baixou. Já coloquei os pés aqui dentro da água. Ali a serraria do Jãozinho, ó. Ali o nível na parede. Você pode observar o nível que a água chegou ali na parede, ó. Tá vendo a marca lá, ó? Ali era o nível da água. Essa calçada onde eu tô, ela é alta. Eu tô indo com medo. Aqui, ó. Muitos moradores. Aqui. Muitos moradores aqui. Acompanhando. Essa é a situação aqui no município de Milhão. Histórico, histórico, gente. É que lá na frente, não sei se vocês conseguem ver, a correnteza é muito forte. E a água tá indo. Né? Observem lá. Observem lá na frente, ali na parede, a marca da água. A água tá baixando, graças a Deus, tá baixando. Dentro de pós, perdeu os portugueses. Viu? Dentro de pós, perdeu os portugueses. Achei a água subiu alguma vez, ó. Foi? Eu tava lá na beira da... Tava fazendo o registro lá, quando arrombou, cara. Foi ligeiro demais. Só deu tempo pra gente pedir pro povo sair. O povo saindo de dentro de casa e a água subiu, assim, questão de... De um minuto a água subiu ligeiro. Tava lavando por cima, né? Não aguento. Espere o mesmo mesmo. Ó, gente, essa é a situação aqui da rua. Aqui já na chegada, quem vai pra Carnaubina, a saída aqui, próxima academia. A água começa a baixar. Mas aí a preocupação ainda continua, né, gente? Porque... Tem um açude d'água boa, e se o açude d'água boa vir arrombar também, vai ser outra tromba d'água. Então, a gente aconselha a vocês, não fiquem... Vocês que moram aqui, não fiquem nas suas residências. Procuram um familiar, procuram um abrigo seguro, porque essa água infiltra no rodapé das casas e pode vir a prejudicar. E nesse momento começa a chover e milhão de novo. Começa a chover novamente, então a situação se torna precária de novo, porque a chuva começa a cair mais uma vez na terra do leite. Então, nossa recomendação é que vocês tenham cuidado. Começa a chover novamente aqui na milhão, e olha a situação dessa casa, gente. Água saindo na porta da frente. As pessoas muito preocupadas. Essa moto aí, como eu mostrei há pouco, a chuva começa a cair novamente, as pessoas estão com medo. Muita água. Muita gente aqui também acompanhando. E a nossa recomendação é que vocês fiquem em casa. Evitem vir para esses locais, porque nós temos postos de alta tensão que podem vir cair. Então, evitem vir para esse local. Acompanhe de casa, porque é muito perigoso essa situação, gente. E aí E aí Obrigado.